Eric TV é pra você, apoio aqui do canal do Dr. Tassi Zunianos, grande advogado de Mucamba É a nova praça do prefeito Canário, é investimento, né? É, para o lazer, é só essa covid ir embora, hein? Apoio aqui do canal do Dr. Tassi Zunianos, olha só, tá aberto, ó Entra aí filha, vamos ver que eu vou gravar Porque eu não estou invadindo não, porque aqui tá aberto, né? Pois é, a nova praça, vamos lá Pois é, estou aqui na avenida Engenheiro Agrônomo Vamos lá, vem comigo, vamos conhecer, está aberto aqui, eu estou entrando Eric TV mostra pra você Dá licença Pois é, aqui eu estou mostrando pra vocês que está aberto aqui, ó Pois é Ah filhinha, já está curtindo aí? As pinturas, né? Manda um beijo aqui Pois é, as pinturas aqui, olha só que legal, hein? Eric TV mostra pra você grafite Olha só, artistas fizeram aqui, tecladista, não, tearzista É, o cara tá fazendo tear, né? Pois é, é É, Mucambo Pois é Aqui, minha filha, que legal, hein? Poxa, parabéns essa aqui É pra pessoa tirar foto aqui, não é verdade? Pois é, parabéns aí filhinha Aqui também tem aqui, ó A serra de Biapina, de Biapaba Que vai pra Biapina Aqui tem também uma família, né? Artesanato da Mucambo A senhora aqui fazendo chapéu, né? Pois é, muito interessante aqui Aqui tem um boizinho também É, pá, é Aqui é grafite Vamos lá, vamos Eu estou mostrando aqui Aqui é a primavera Que está bonita essa Essa árvore aqui Opa, graça sobral Olha só Velhos tempos, revivendo Está começando a chover Aqui tem também aqui, ó Pois é, aqui também tem Aqui os banquinhos Está chovendo Pois é Aqui tem cestinha Aqui tem tudo Olha só, vamos embora filha Vamos embora que está chovendo Vamos correr, vamos correr, vamos correr Aqui é a nova praça de Mucambo Na Avenida Engenheiro Agrônomo Olha só Tem aqui um cara manchão também Vai ficar bonito isso aqui Alô, Cleiton Costa É o grande engenheiro aqui de Mucambo Pois é Vamos lá filha Vamos embora É a nova praça aqui de Mucambo Vamos saindo aqui filha Não estamos invadindo não Aqui está aberto, né? Acesso livre aqui Pois é Acho que é a tempestade, né? A chuva Pois é Está aqui, ó Vai ser inaugurado, hein? Eric TV é pra você Vamos embora filha Um beijo Tchau 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 Tchau